Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia das mães? Aproveitaram bastante, descansaram, passearam, comenta aí como é que foi. Hoje vamos falar de cabelo, nossa série Cabelando, que tá com tudo aqui no canal. Eu percebi que vocês estão gostando, fico feliz. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus produtinhos de cabelo, tá? Eu acabei de sair do chuveiro, lavei meu cabelo, falei, quer saber? Vou gravar um vídeo com as meninas mostrando as minhas últimas comprinhas de produtos de cabelo, que eu sei que vocês gostam de ver. Não tô nem pro meu cabelo não, tá? Tava agaçado assim, porque ele tá molhado, tá meio que secando pra poder escovar. Se você gosta de produtos de cabelo, se você tá gostando dessa série Cabelando, se inscreve nesse canal e deixa o like bem bonito, porque é com o like que a gente sabe que vocês gostam, é com o like que o YouTube consegue entender que vocês estão gostando do conteúdo, então deixa bastante like. Vamos começar a colocar meta nesse canal? Meta de like? Ó, eu quero 150 likes. 150 likes nesse vídeo, bora? Bora que a gente consegue. Lembrando algumas coisas sobre o meu cabelo, meu cabelo não é um cabelo com química, tá? Eu não tenho botox, não tenho progressivo, não uso nada pra alisar o cabelo. Ele é um cabelo que eu faço cronograma capilar há mais, um pouquinho mais de 10 anos, quase 11 anos, porque eu tava grávida da Ellen, quando eu comecei a fazer cronograma capilar. E a Ellen tem 11 anos, né? Eu faço cronograma capilar nessa época, há uns 11 anos. Mas não tenho química no meu cabelo, tá? Porém, desde os meus 17 anos que eu seco meu cabelo com secador, passo chapinha, então é o que eu faço. Porém, também a chapinha eu só uso uma vez na semana, depois eu não passo mais chapinha nele, porque eu acho que chapinha regaça o cabelo. Então a chapinha é uma vez na semana só, e também seca o cabelo uma vez na semana só, tá bom? Então, assim, basicamente, gente, 80% dos produtos de farmácia, de mercado, dão certo no meu cabelo, porque eu não tenho nenhuma química nele, então eu não preciso de um tratamento sempre severo, porque quem tem luzes, quem tem tintura, quem tem progressiva, botox, precisa de um tratamento a fundo, né? O meu eu intercalo com cronograma e fica tudo ok. Então, os produtos que eu vou mostrar pra vocês são produtos que tem em farmácia, perfumaria e mercado, fácil de encontrar. Vou começar com esse kit aqui, ó, da Dabeli, liso, arrasador. Eu tava doida pra comprar esse kit, vocês sabem que eu tava doida querendo, e eu amei esse daqui, o shampoo e o condicionador, comprei os dois juntos, ó, vem os dois de uma caixinha. E eu já usei, gostei muito dele, tinha um cabelo muito alinhado, muito bonito. Sigo usando, né, eu e a Ellen, que a Ellen tá firme no cronograma capilar dela, assim, senhora, ela tá fazendo cronograma também. E aí ela fica doida, né? Ela é igual eu, ela fica doida com produtos de cabelo. Aí compramos esse daqui, ó. Esses dias eu comprei, esse daqui eu já comprei no... Nozas Americanas, se não me engano, fui no Lodas Americanas que eu comprei o kit. Eu lembro que eu paguei, acho que tinha uns 20 reais nos dois, eu fui menos. Bom, não foi mais de 20 reais, tá? Então, aí eu gostei dele porque ele lavou o meu cabelo muito bem, tá? Ele fala que ele é pra cabelo lisos e alisados, né? Não tenho química no cabelo, mas eu quis comprar, na esperança que ele ficasse alinhado, né? E realmente ficou. Já no cabelo da Ellen, da Amy, ficou maravilhoso, porque elas têm química no cabelo, né? Ficou top também no cabelo delas. E aí, o que que fala aqui sobre ele? Que tal o riso de lacrar, o condicionador, o riso arrasador, alinha as cutículas pra reduzir o frizz e facilitar o desembaraço das suas madeixas? Realmente, o condicionador, ele deixa o cabelo molinho, aquele efeito desmaia, que eu amo, né? E o shampoo fala que ele remove as impurezas com delicadeza e deixa as suas madeixas na medida para o próximo passo do tratamento, que é o condicionador. Eu, gente, achei que o shampoo lavou muito bem meu cabelo quando eu usei. Lavou bem. Ele não é um shampoo que deixa o cabelo espigado, não. Ele deixa o cabelo molinho, tá? Pronto pra receber o condicionador ou a máscara que seja. Então, eu adorei o kit por isso, né? Meu cabelo ficou bem macio. Mesmo no chuveiro, ele ficou bem macio, bem gostoso. Eu quero agora a máscara desse kit aqui. Quero a máscara. E aí, hoje, com esse dia de eu comprar esse óleo finalizador, cabelos fracos e quebradiços, força vitalidade, aquele óleo mágico de rícino também da Belly, esse daqui, ó. Eu comprei porque eu achei ele muito cheiroso. Na verdade, foi essa. Ele é muito cheirosinho. Eu tenho aquele finalizador da Patauá, da Natura. Eu gosto, gente. Eu amo aquele finalizador. Eu só não gosto muito do cheiro dele. Estava me incomodando muito o cheiro dele. Por isso que eu comprei esse daqui, ó. Ele é bem cheirosinho. Cheirinho suave. Mas gostoso, sabe? Meio docinho. Então, eu comprei ele por conta disso pra estar revezando com o Patauá. É novo. Comprei hoje. E aí, eu vou testar. Vou secar meu cabelo agora. E aí, eu vou testar e vou dando feedback pra vocês aqui lá no Instagram, tá? Mas eu vejo que ele é um olhinho finalizador, ó. Ele tem filtro, uveio e proteção térmica. Dá pra usar antes do secador também. Gostei. O óleo mágico condiciona, ajuda e reforça a fibra capilar. Protege a integridade do fio e evita quebra para que o cabelo cresça forte e saudável. Como usar? Aplique duas a quatro pressões ou a quantidade que você preferir na palma das mãos. E espalhe bem no comprimento as pontas, nos cabelos úmidos ou secos, até conseguir o efeito desejado. Finalize como preferir. Você pode enriquecer na sua máscara da Belly com algumas gotas para dar uma força extra na hidratação dos fios. Gente, ele é multi-uso isso aqui. Você pode usar ele como finalizador. Você pode usar ele antes do secador. Você pode usar ele também. E você também pode colocar ele na máscara capilar. Amei. Adorei, gente. Gosto de produto assim. Dá para fazer várias coisas. Então, esse daqui eu comprei hoje, né? Acaba que ficou aí um mini kitzinho com shampoo e condicionador, né? Vou testando e vou falando para vocês. Eu comprei esses dias também. Comprei de novo. Eu já tinha comprado uma vez e comprei de novo. São essas ampolas da capicilinha, olha só. Comprei duas dessa vez. Comprei essa aqui marrom, que é tratamento nutritivo concentrado integral. Leite de vegetal, óleo de coco, colágeno e depantenol. Bom, eu consegui usar ele, gente, três vezes no meu cabelo, tá? Eu consegui usar. A Ellen usou duas vezes, porque eu comprei para ela também, né? Usou umas duas, três vezes também. Então, assim, são ampolinhas que duram bastante, né? Eu comprei esse da embalagem marrom e esse daqui, que é o Hair Panthenol Regenerador Capilar. Ele é um depantenol concentrado, né? Dá para usar aí na fase da hidratação do cronograma. Então, eu comprei esses dois. Ainda não usei. Está lacrado ainda, ó. Está vendo? Está lacradinho. Então, eu estou doida para testar eles. Eu amei aquele outro rosazinho que eu comprei aquela primeira vez, lembra? Ah, adorei. Aí eu comprei agora mais dois para testar e falar para vocês. Por quê, gente? Essas ampolas, ela é ampolinha de três minutos. É o tratamento de chuveiro na hora da pressa, do desespero. Não tem o tempo de fazer aplicação de creme. Usa isso daqui no chuveiro, ó. Pronto, resolveu. São ampolas concentradas. Eu adoro, porque facilita muito a minha vida, né? E acho que de muitas de vocês também. Três minutinhos? Rapidinho, né? No chuveiro, super funciona. Comprei esses dois, vou testando e vou falando para vocês. Esse daqui eu comprei para a dona Emily, né? Que ela estava me enchendo o saco, querendo um matizador. Aí hoje, eu estava lá comprando os produtos na perfumaria e achei esse da Gota Dourada. Ele é um matizador 3D, cabelo vermelho deslumbrante, Marsala. Comprei esse daqui, gente, ó. Se vai funcionar, não sei. Porque fala que tem que misturar na máscara. Eu nunca fiz essas coisas, nem a Emily. A Emily também nunca fez. Olha só a cor disso. A Emily também nunca pintou. Ah, cheiroso? Mentiroso, né? A Emily também nunca pintou o cabelo. Mas fala aqui, ó. Que após lavar os cabelos com shampoo, sua preferência, aplique este produto diluído em um creme branco no cabelo úmido, friccionando da raiz as pontas, massageando e penteando para espalhar bem o produto. Deixa a Giz de 3 a 15 minutos e enxágue. Então, ela vai fazer. Se vocês quiserem que eu gravo, que é o que eu vou fazer nela, né? Se vocês quiserem que eu gravo essa aplicação, esse negócio nela, vocês me falam que eu gravo sim, tá? Eu paguei nisso daqui, acho que R$11,00. Achei muito barato, muito barato mesmo. Aí, se vocês quiserem que eu gravo, vou fazer nisso no cabelo dela, para a gente ver se realmente vai dar um fundinho aí, uma arçada, que é a cor que ela quer. Só que ela não quer pintar com tinta, né? Ela queria o matizador. Se vocês quiserem, eu gravo com vocês, tá? A gente testa junto, vamos ver se funciona isso daqui. Por último de produto, a Ellen estava louca neles, que é o shampoo hidra e alurônico da Eusebio L'Oreal Paris. A Ellen estava louca nele. Aí, ontem, no tacadão, e comprei. Paguei os dois naquela caixinha, que vem na caixinha junto assim, ó, os dois. Paguei R$20,00, achei que super compensou. Porque um desse daqui, ó, o shampoo grandão aqui, de 375ml, na perfumaria ele tá R$18,00. R$18,00, esse grande. O condicionador desse pequeno aqui, ó, tá uns R$15,00, R$14,00, por aí, ele solto, né? Não junto na caixinha. E aí, no tacadão, os dois eu paguei R$20,00, achei muito barato. E trouxe pra Ellen testar, inclusive, ela veio o cabelo hoje com ele. Eu vou falando pra vocês o que eu achei. Mas compramos, gente. Eu quero aquela bisnaga grande, noturna, sabe? Também da marca. Eu quero a bisnaga pra tratar o cabelo durante a noite, porque ele é um creme noturno, né? E aí eu vou comprar a bisnaga e a máscara também. Mas aí, ó, se vocês já usaram essa linha, comenta bastante, tá? Usando a primeira vez hoje, vou sacar o cabelo e vamos ver o que vai dar. Mas ele fala que hidrata profundamente, o condicionador, né? Hidrata profundamente, desembaraça e sela o cabelo. O cabelo fica leve e solto. E o shampoo é um hidra preenchedor, ácido hialurônico, preenche o cabelo com hidratação profunda. Ele realmente não deixa o cabelo esturricado. Ele deixa o cabelo também bem molinho, bem gostosinho. Usei hoje e amei. Ele é anti-sal, cabelo leve e solto, cabelos desidratados. Bom, eu acho que ele é uma... Eu senti no meu cabelo como se ele fosse uma hidratação super profunda. No meu cabelo eu senti isso. Mas eu vou sacar ele agora e falar pra vocês melhor depois. Comprei o cheirinho gostoso, suave, deixo o cabelo bem molinho também no chuveiro. E eu amei. Pronto, minha amiga. Essas foram as minhas últimas comprinhas de cabelo. Eu acho que não esqueci de nada, gente. Se eu esqueci, vocês me perdoem. Mas eu comprei aí esses produtinhos e eu amei de paixão gravar pra vocês. Comentou o que vocês acharam também. Tá bom, minha vida? Indiquem também produtinhos, assim, de farmácia, de mercado, fácil de encontrar. Que eu compro e testo com vocês aqui também. Tá bom? Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal, olha no meu Instagram. Tem lá um destaque só de cabelo, falando tudo sobre o meu cabelo, mostrando tudo sobre ele. Então vou lá dar uma olhadinha também, tá certo? E a gente se encontra no próximo vídeo. Sim, se não, eu te espero aqui. Tá? Beijão. Até lá. Tchau. Tchau.